Os telespectadores continuam enviando à nossa equipe denúncias de obras paradas aqui em Lauro de Freitas. Desta vez viemos aqui em Areia Branca para falar sobre a construção do Centro de Iniciação ao Esporte, que segundo os moradores está há mais de um ano e meio parada. Na placa instalada em frente à obra, o orçamento de mais de 3 milhões e meio de reais e a previsão de término para junho de 2018 chamam a atenção. Além disso, no local encontramos Dona Josenice, que contou que a comunidade tem grande expectativa para o equipamento que será fundamental para a formação dos jovens. Muito empolgados, muito empolgados, né? E acho que a empolgação não acabou, né? Porque a esperança é a única que morre. Não sei quando vai se estar pronto, mas quando estiver pronto vai ser muito bom para nós. E seria uma alegria muito grande para nós ter este lugar pronto, como já falei, né? Para poder nos divertir um pouco. E a mudar também é a educação das crianças, né? Porque sabemos que hoje as crianças, muitas crianças ficam à toa. Muitas irmãs não têm tempo de cuidar das suas crianças e, infelizmente, ficam à toa. E aqui seria um local onde as crianças iam poder estar presente. Iam livrar de estar fazendo algo errado. Porque sabemos que hoje, no dia que estamos enfrentando, as crianças, adolescentes, infelizmente, estão indo para o caminho errado, né? Mas se aqui estivesse pronto, eu acho que seria diferente. Ainda segundo ela, o atraso da obra tem sido um problema. Já que antes, no local, os jovens tinham um espaço de lazer, que agora se encontra fechado com tapumes e sem utilidade. Porque é onde a gente vai ter um momento de lazer. Com a que nós não temos, né? É uma dificuldade. E antes de começar essa construção, os pessoas daqui da localidade jogavam bola, brincavam aqui, as crianças também. É isso. Os alunos aqui das escolas também brincavam aí na hora do recreio. Mas agora, infelizmente, estamos parados. Sem ter aonde levar nossas crianças, né? Os pais de família também, que gostam de jogar bola também. E a gente está na expectativa. Uma outra moradora que não quis gravar entrevista, reclamou ainda da condição do asfalto no local e do atendimento no pronto atendimento de areia branca. Tem problemas no seu bairro? Manda a denúncia para a gente através do WhatsApp. 9-9230-1642 Música 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 Música